Toda a Copa do Mundo é a mesma coisa, além do campeão, do vice e do artilheiro, há a seleção de gatos que arrancam suspiros dentro e fora de campo. Se as torcedoras nas arquibancadas causam furor, os atletas das seleções são dignos de um cast de modelos. No Mundial da Rússia 2018, o goleiro Alisson, do Brasil, Cristiano Ronaldo, de Portugal e Zizlazón, da Islândia, estão entre os mais bonitos. Mas são os ex-jogadores de mundiais passados que permanecem inesquecíveis e que ainda batem um bolão mesmo acima dos 40 anos. Nós fizemos uma lista com 11 ex-atletas que brilharam em Copas do Mundo. O inglês da Vibicon, ícone da moda mundial enquanto era jogador, ainda continua sendo um dos ex-futebolistas mais bonitos na história da competição. Confira a lista dos outros 10 dois pontos da Vibicon, 43 anos, Inglaterra da Vibicon, de 43 anos, ex-jogador da Inglaterra. Foto, reprodução Instagram Andréa Pirlo, 39 anos, Itália Andréa Pirlo, de 39 anos, ex-jogador da Itália Foto. Reprodução Instagram Paolo Maldini, 49 anos, Itália Paolo Maldini, de 49 anos, ex-jogador de Itália Foto. Reprodução Instagram Luiz Figo, 45 anos, Portugal Luiz Figo, de 45 anos, ex-jogador de Portugal Foto. Reprodução Instagram Javier Zanetti, 44 anos, Argentina Javier Zanetti, de 44 anos, ex-jogador da Argentina Foto. Reprodução Barra Instagram Fabio Cannavaro, 44 anos, Itália Fabio Cannavaro, de 44 anos, ex-jogador da Itália Foto. Reprodução Instagram Leonardo, 48 anos, Brasil Leonardo, de 48 anos, ex-jogador do Brasil Foto. Bertrand de Guaya F. P. Clarence Seidorf, 42 anos, Holanda Clarence Seidorf, de 42 anos, ex-jogador da Holanda Foto. Reprodução Instagram Pepe Guardiola, 47 anos, Espanha Pepe Guardiola, de 47 anos, ex-jogador da Espanha Foto. Carlo Ressini Reuters Fredrik Jungberg, 41 anos, Suécia Fredrik Jungberg, de 41 anos, ex-jogador da Suécia Foto. Reprodução Instagram Ressini Reuters Fredrik Jungberg, 41 anos, Ex-jogador da Espanha Foto.